E aí pessoal, tudo beleza? Quem fala é o Aido e vamos continuar nosso episódio de Zelda The Minish Cap. Para de falar blá-blá-blá, Zelda. Bom cara, eu estava farmando aqui umas Quin Stones em off. E isso, fato, deu certo. Agora eu estou com umas Quin Stones verdes. Que dá para me farmar bastante dinheiro. E isso aí, eu sei onde é. É bem perto daqui da cidade de Raul. Nem precisa indicar no mapa que eu sei onde é. Ao sul de Raul e Field. Tiazinha, tu não vai foder Quin Stone comigo não? Não tem como ela foder Quin Stone comigo. Chegou esse novo item. Que é... Bomba maior. Que na verdade custa 600 rupis. E eu não tenho dinheiro para 600 rupis. Sim, é igual o... O bumerangue que custou 300. Agora que é uma sacola de bombas que custa 300 rupis. 600 rupis. Isso dobrou para caramba. Com licença, mocinha. Vai foder Quin Stone comigo em forma de interrogação. Droga, só tem uma Quin Stone dessa verde. Nome da garota se chama Junior. Que é mês de junho em inglês. Deve ser isso. Isso aí também leva a Minish Woods. Primeiro, bora entrar aqui dentro. Opa, mais um... Portal. Isso aqui, na verdade, é o quarto portal do jogo. Que leva para o mundo dos Minish. Em forma de um pote. Tá bom, Ezra. Tá bom. Mas, para que que a gente entra aqui? Vamos explorar esse caminho. Conversar com esse... Piu-piu. Nossa, esse cara fala demais. Tá falando sobre as Great Ferry. Na verdade, cara. Eu quero foder Quin Stone com você. E eu tenho a peste correta. Olha o tamanho desse Kukushiki. E isso vai abrir o buraco que tem lá em Minish Woods. E essas Quin Stones, em forma de ponto de interrogação, na verdade, servem para foder Quin Stones. Oi, gatinho. Foi de Quin Stones comigo, gatinho. E eu não tenho a peça necessária. Eu tenho que pegar mais Quin Stones em off. Tem problema, não. A gente também funde Quin Stones com animais. Em forma de Minish. Oi, anjo. Fantasminha biruta. Deixa eu ver se dá para me fundir Quin Stone com esse dog. O nome do cachorro se chama Rolf. Olha que lindo como ele abana o rabinho. Que fofinho. É provável que esses baús tem Quin Stones dentro. Ao sul de Hyrule Field. É bem perto da casa do Link. Velho, aqui não tem nada. Mano, eu vou prosseguir aqui para cima. Tem outro cachorro. Mas ele no fundo de Quin Stone. Vamos procurar. É mais para cima. O caminho é dedicado que eu estou indo. Subir nesse pé de feijão. Os meus cálculos estão corretos. Bora entrar aqui dentro. Vou voltar a ser grande. E pegar esse pedaço de coração. Que é a High T-Peace de número 10. Ok. Vou voltar a ser Minish. E voltar todo o progresso. É engraçado que aqui comumente a gente tem como descer. Esse caminho. E esse outro caminho que não tem como atravessar agora. Então vou ignorar. Saltar todo feliz e saltitante. Por aqui tem um caminho. Isso é muito espetacular. Tá bom, camarada Eslo. Mas esse caminho não tem como atravessar agora. Eu nunca prestei atenção nesses foguinhos. Tem um Minish aqui que ele... No fundo de Quin Stone. E nem você fundo de Quin Stone, meu querido. Tem um pedaço de pão aqui. Que já está podre. Tá. Por esse outro caminho. Você foi de Quin Stone? Não. Você também foi de Quin Stone? Não. Vamos aqui pra pegar 100. Ups. Ah, aqueles pedaços de pães ali eu vou pegar agora. Tem como subir aqui? Não. Deixa eu procurar aqui um portal. Por esse caminho não, né, retardado? Opa, o carteiro ali passando. Por todo o caminho ali. Esse carteiro é um BR da vida. Com licença, minha senhora. Ok, voltei a ser... Normal de novo. A senhora do leite no fundo de Quin Stone. Eu lembro de você, tio. Você é aquele cara que me deu a sacola de Quin Stones. E ainda não tem um pedaço de Quin Stone correto. Esse cara de barba também no fundo de Quin Stone. Uma casa vazia. Oh, não. Isso é horrível. Meus cocos escaparam. Fazer uma quest aqui pra anjo. Opa, tem um cuco de ouro ali. Ela joga esse primeiro cuco. Cadê o segundo cuco? Falta 10 segundos. Vai, começa comigo aí. Vem, vem, vem. Oh, minha filha. O tempo vai acabar. Dez conchas mágicas. E 20 rupees. Você também funde Quin Stone, Anju. E ainda não tem as peças necessárias. Dessa vez, eu vou procurar cuco. Dessa vez, é três cuco em 25 segundos. E a notificação do FN Games atrapalhou. Eita, essas galinhas aqui estão exaltadas. Vem cá. Eu acho que não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Tem que ser muito insano e game. Eu vou tentar de novo, minha filha. Eu vou tentar pegar três cuco em 25 segundos. Não pode deixar os bichos fugirem. Vem cá, seus malditos. Eles ficam correndo toda hora. Peguei um. Tem mais um aqui do canto. Não adianta pegar o de ouro. O de ouro é o mais difícil de pegar. Só falta isso aqui de cima. Deixa eu ver se dá pra pegar o de ouro. O carteiro miserável está da minha frente. Tempo esgotado. Obrigado. Aqui está a sua recompensa. Dez conchas misteriosas. Com 30 rupees. Vai, eu quero tentar mais uma vez. Claro que eu ajudo. Dessa vez é quatro cucos em 30 segundos. Isso aqui é tipo a missão lá. Desafio dos banderneiros. O primeiro já foi. Eu apertei o R. Segundo. Você é o terceiro. Eu acho que o último é o de ouro. Eu acho que o de ouro vai ser mais difícil de pegar. Meu Deus. Cadê o filho da mãe? O filho da mãe está onde? Aí não, né, cara? Tu bota esses bichos lá na casa do caramba. Eu quero tentar de novo, né? Que essas mensagens do Discord ficam só atrapalhando. Quero ver o mapa. Ok. Eu vou pegar aqui uns baús. Eu estou com muita grana mesmo. 212 rupees. Mas eu não estou com dinheiro suficiente para mim. Comprar o sacola de bombas aqui. Tem 200 conchas misteriosas. Essas conchas misteriosas vai ser inútil para mim agora. O que interessa é as rúpias. Uma caverna cheia de rúpias azuis. Que equivale a 5 rúpias. Essa quest aí das galinhas é... É difícil, hein, mano? Tem como entrar aqui dentro? Como isso é muito serial killer. Eu vou tentar de novo essa quest aqui das galinhas. Pegar 4 galinhas em 30 segundos vai ser chato, pra caramba. Eu vou aproveitar e pegar esse de ouro. Que eu acho que ele vale mais. Esse bicho corre, viu, mano? Vem cá, vagabundo. Só falta você, mano! Eu estou com muito dinheiro, mas não tanto assim. Ah, sim. Eu esqueci de uma coisa. Tem que entrar aqui dentro. Beleza, aqui não tem mais nada. Deixa eu entrar dentro desse poço. Cadê a casa do prefeito? Mais um portal para o mundo dos minis. Mais um portal para o mundo dos minis. Tem que confundir Kistone com esse cara, mas eu não tenho ainda. Kistone vermelho. Opa, tem um Kistone aqui. Você encontrou uma pedaço de Kistone e essas pedras míticas trazem a felicidade. Deixa eu matar esse maldito... Esse maldito Kistone aí. Essa aqui é Kistone mesmo que eu precisava. Esse cara tem um bigode ridículo. Obrigado, cara, obrigado. Mas eu quero mais dinheiro. Com licença, carteiro. Estou observando o mapa. Vamos ver se tem algum lugar para mim explorar. Naquela área ali tem duas áreas. Aqui em cima não tem como ir. Olha o tanto de lugar que tem em Minishoods. Tchau, tchau. Era aqui mesmo que eu pegava as King Stones jogando em off, não tem muita importância fazer aqui, esses NPCs ai, não dropa nada demais. Ahá, um pedaço de King Stone verde. Eu preciso juntar mais dinheiro. Quer saber cara, eu vou encerrar esse vídeo por agora. No próximo episódio a gente continua. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, avalie o vídeo e leva seus favoritos. Eu fico na próxima e... Falou!